Já parou para pensar em como as coisas ao nosso redor, os eventos da nossa vida, as palavras que ouvimos ou até mesmo os sentimentos que surgem podem conter mensagens valiosas que vão além do que os olhos podem ver? É sobre isso que vamos falar hoje, como Deus trabalha de formas misteriosas e surpreendentes guiando nossas vidas por meio de sinais sutis, mas profundamente significativos. Para quem busca compreender esses sinais divinos, entender a diversidade com que Deus se manifesta é fundamental, afinal, Ele nos alcança por vias inesperadas, abrindo nossos olhos, ouvidos e coração para uma percepção espiritual mais profunda. Muitas vezes, podemos estar tão imersos em nossas rotinas que deixamos de notar esses toques suaves que nos chamam a atenção para algo maior, algo além do comum. Pode ser uma coincidência que nos faz refletir, um conselho que chega na hora certa ou até mesmo uma sensação interna de paz que nos conduz na direção correta. Tudo isso pode ser um sinal de Deus, mostrando que Ele está presente, nos direcionando e oferecendo respostas, mesmo que de maneiras surpreendentes. Ao longo deste vídeo, vamos explorar juntos como decifrar esses sinais, encontrar propósito nas mensagens divinas e nos abrir para a infinidade de formas que Deus usa para comunicar seu amor e sua sabedoria. Prepare-se para uma jornada de descobrimento e inspiração, onde cada detalhe pode se revelar uma pista valiosa na compreensão de como Deus trabalha em nossas vidas. Primeiro sinal. Coincidências significativas. Às vezes, um simples encontro com alguém ou um acontecimento inesperado pode ser muito mais do que uma mera coincidência. Essas coincidências significativas são muitas vezes chamadas de sincronicidades e podem ser um dos sinais divinos mais poderosos e sutis. Quando notamos que certas coisas acontecem de forma perfeitamente sincronizada em nossas vidas, pode ser um indício de que Deus está agindo e nos guiando. Talvez você esteja enfrentando um dilema e uma conversa casual com um amigo ou até mesmo um desconhecido, traz exatamente o conselho de que você precisava ouvir. Ou, quem sabe, você encontra um livro que responde àquela dúvida que você vinha tentando resolver há semanas. Quando esses eventos acontecem de forma tão precisa, é um lembrete de que existe algo maior cuidando e direcionando seus passos. A chave para reconhecer essas sincronicidades está na nossa capacidade de observação e na abertura para enxergar além da superfície. Esteja atento aos padrões e às mensagens que se revelam através das coincidências. O que pode parecer um mero acaso pode, na verdade, ser Deus respondendo às suas orações de forma sutil, mas certeira, apontando um caminho a seguir ou confirmando uma decisão. Segundo sinal, intuição e sentimentos profundos. Outro sinal divino que frequentemente nos orienta é a intuição, aquele sentimento interior que surge inesperadamente e nos impulsiona a agir de certa forma. A intuição pode se manifestar como um pressentimento, uma inspiração súbita ou uma sensação de paz que nos encoraja a seguir uma decisão específica. Essa orientação interior é muitas vezes vista como a voz sutil de Deus que fala diretamente ao nosso coração. Quantas vezes você já se viu diante de uma decisão importante e sentiu uma forte sensação de tranquilidade ao escolher um caminho? Ou, ao contrário, um desconforto inexplicável ao considerar outra opção? Essa conexão com os nossos sentimentos mais profundos pode ser a maneira como Deus comunica sua vontade, nos guiando para uma direção que talvez não fosse óbvia à primeira vista, mas que no fundo parece estar certa. O desafio está em distinguir entre uma intuição verdadeira e os medos ou ansiedades que também nos acompanham. Uma intuição genuína normalmente é calma e envolta em uma certeza tranquila, enquanto as emoções como medo ou dúvida costumam ser inquietas e turvas. Ao sintonizar-se com sua intuição, reserve um tempo para se conectar com seus sentimentos e perceba como eles afetam suas decisões. A meditação, a oração e a reflexão podem ajudá-lo a ouvir com mais clareza a orientação divina que vem de dentro. Reconhecer a presença de Deus através desses sentimentos pode fornecer uma bússola valiosa em sua jornada. Terceiro sinal Pessoas e relacionamentos As pessoas que entram e saem da nossa vida podem trazer consigo sinais divinos valiosos. Às vezes, uma nova amizade ou um encontro inesperado pode ser um meio de Deus nos comunicar algo importante. Outras vezes, um amigo de longa data pode oferecer conselhos no momento certo, ou até mesmo um estranho pode compartilhar uma mensagem que ressoa profundamente conosco. Por meio de relacionamentos, Deus nos ensina lições, nos dá apoio e nos encoraja a crescer. Uma amizade que floresce pode ser um sinal de que não estamos sozinhos, mesmo nos momentos mais difíceis. Um relacionamento amoroso que prospera pode ser uma indicação do propósito de companheirismo e parceria que Deus tem para a nossa vida. Até mesmo os desafios nos relacionamentos podem ser usados como ferramentas de crescimento e autoconhecimento, preparando-nos para algo maior. Além disso, ao ajudar os outros e nos conectar genuinamente com aqueles ao nosso redor, podemos estar sendo instrumentos divinos na vida deles. Talvez sejamos a resposta que alguém estava esperando, o apoio que estavam buscando ou a palavra de esperança que precisavam ouvir. Portanto, preste atenção às pessoas ao seu redor. Seja um amigo, familiar ou alguém que você acabou de conhecer, valorize essas conexões e esteja aberto às mensagens que podem surgir desses encontros. Afinal, os relacionamentos são uma parte essencial da forma como Deus nos guia e nos ensina sobre amor, compaixão e propósito. Quarto sinal. Passagens e textos inspiradores. Muitas vezes, uma passagem ou texto inspirador pode ressoar conosco de maneira especial, trazendo uma sensação de clareza e orientação que precisamos naquele momento. Pode ser um versículo das escrituras, uma citação de um livro ou até mesmo uma frase que ouvimos durante uma palestra. Esses textos têm o poder de tocar nossa alma, oferecendo consolo, esperança ou inspiração. Você já se deparou com uma passagem ou frase que parecia falar diretamente para você, como se fosse a resposta exata ao que estava vivendo ou pensando? Essa experiência pode ser um sinal de que Deus está se comunicando com você por meio dessas palavras, oferecendo a orientação que você busca. Seja um trecho da Bíblia, um poema ou uma simples citação que surge nas redes sociais, esses textos inspiradores nos lembram do poder divino que pode ser encontrado nas palavras. Para perceber esses sinais, mantenha-se aberto e atento ao que lê e ouve. Reserve um tempo para a leitura de textos espirituais ou edificantes. Reflita sobre seus significados e considere como eles se aplicam à sua vida no momento. Assim, você pode reconhecer quando algo ressoa de forma especial e compreender as mensagens que Deus deseja transmitir. Às vezes, apenas uma frase pode mudar nossa perspectiva, iluminando o caminho que devemos seguir. Quinto sinal. Situações desafiadoras. Os desafios que enfrentamos na vida podem ser um dos sinais divinos mais poderosos, embora muitas vezes não percebidos como tal no momento. Situações difíceis, perdas, fracassos ou contratempos podem nos parecer obstáculos insuperáveis, mas na verdade, eles podem estar preparando o caminho para algo muito maior. Deus pode usar esses desafios para nos ensinar lições valiosas de paciência, resiliência, compaixão e fé. Cada dificuldade pode ser uma oportunidade para crescimento pessoal, para redescobrirmos nossa força interior e para nos aproximarmos de nossa essência espiritual. É através das lutas que desenvolvemos a capacidade de enxergar a vida com mais clareza e gratidão. Por exemplo, uma situação desafiadora pode nos ajudar a valorizar ainda mais as coisas que importam de verdade, como a saúde, a família e os amigos. Outras vezes, essas dificuldades podem nos empurrar a buscar novos caminhos, nos levando a encontrar nosso verdadeiro propósito ou a nos conectar mais profundamente com Deus. O desafio está em manter a fé e a confiança durante esses momentos. Ao enfrentar dificuldades, lembre-se de que podem ser sinais de uma mudança positiva, um crescimento necessário ou uma oportunidade para você desenvolver qualidades que o ajudarão a cumprir um propósito maior. Cada desafio pode ser uma ferramenta de transformação, um convite para uma vida mais rica e cheia de significado. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu sou o Rick Olli. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal Homem de Honra para receber mais vídeos como esse. Que Deus abençoe vocês e até a próxima! Amém! 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 Amém!